Música Bom, queria na realidade hoje falar um pouquinho sobre customização, sobre conceitos, porque o trabalho que a gente faz de uma maneira legal, a customização hoje é você imprimir uma personalidade, mudar um determinado produto original e manter as características de funcionalidade dele e com um visual completamente diferente. Então é um trabalho que tem bastante a parte técnica, tem muito da parte visual, mas as duas coisas tem que andar junto, você tem que fazer mesclar isso de uma maneira que fique muito legal. Então, ou seja, você tem que pegar a moto, a moto tem que ser funcional, tem que andar, tem que ser bonita, tem que ter estilo. Existem vários estilos de customização diferentes, tem a customização mais simples, tem a customização mais sofisticada, com mudança de chassi, tem só algumas ambientações de motocicleta. Então a gente tem uma vertente muito grande dentro desse universo de customização. Mas basicamente é você, na realidade, imprimir uma personalidade própria num produto que é de linha. Música Então, a gente escolheu, a gente queria falar um pouquinho sobre um estilo que é bastante atual, bastante moderno e ao mesmo tempo é old school, então tem uma transgressão nessa história toda, que é o estilo Café Racer. Os Café Racer são da década, final da década de 50, 60, e eram motos que eram desprovidas, na realidade as motos retiravam várias coisas das motocicletas para elas ficarem bem levinhas e apostavam a corrida de café em café. Existe uma lenda, que ninguém sabe se é verdade ou não, mas que as pessoas colocavam uma música na jukebox e enquanto essa música tocava, eles tinham um determinado percurso e dentro desse percurso, quem fizesse em menor tempo, quem chegasse primeiro, ganhava. Enfim, aí a história de Café Racer, de café em café. Bom, a gente está com uma café aqui, feita, foi um desafio bastante grande, porque a gente tinha um tempo curto transformar essa motocicleta de uma maneira, deixar ela bem urbana, bem legal. A gente escolheu uma Yamaha, que é uma Yamaha 125, uma Factor, só para vocês terem uma ideia da transformação dessa motocicleta, quem está no dia a dia vendo as motos de courier, de motoboy, é exatamente essa moto, a mais simples de linha, em termos de concepção, e a gente fez uma mudança bastante radical nela. Ela tem o tanque, a gente trouxe um tanque vintage para colocar nela, que é da década de 80, das Yamaha R75, das RX80, RX125. Mudou toda a parte do guidão, desenhou uma mesa, trocamos roda, trocamos pneu, limpou o chassi, fez uma rabeta, tirou o banco, enfim, tudo aquilo que ela vem, né, que você vê na rua, aquela moto cheia de, né, meio desenho, meio moderno, meio japonês, a gente deixou ela muito leve e trouxe ela para uma linha mais bacana de desenho, resgatou um pouquinho do lado vintage da motocicleta. Foi um prazer fazer essa moto, a gente vai entregar ela para o Stereo, que foi quem ganhou, né, essa moto, e vamos fazer mais alguma coisinha bacana para ele, vamos conversar com ele e vamos entender o que ele acha de moto e a gente vai acabar finalizando. O básico está feito e agora a gente vai dar uma personalizada com a cara dele, tá certo? Cara, treino, não teve muito treino não, foquei mais em fazer a build correta dos carros. Vou botar para quebrar, chegar lá na hora e seja o que Deus quiser. Cara, eu que represento um pouco a galera aí dos jogos de velocidade, dos jogos de corrida, perdendo a primeira fase, nunca passou pela minha cabeça, mas ia acontecer. Olhei para o lado, olhei para o lado, vi a menina de motinha, mano. Passou na minha, mano, passou na minha mente. Quando eu olhei, antes do campeonato começar, eu dei uma olhada no leaderboards para ver quais carros estavam fazendo os melhores tempos e nesse rally ride o melhor tempo era de uma moto. Eu não sei que moto que era, se era uma Kawasaki ou se era qualquer, ou uma BMW de rally. Olhei para o lado, a menina estava com ela e falei, fudeu. Mas aí, né, mano, que nem eu falei no início, correr não depende de sorte, não importa você ganhar por um metro ou por um quilômetro, ganhar é ganhar. Nunca pensei que ia ganhar um prêmio desse, ganhar uma moto customizada, nunca passou pela minha cabeça ter uma moto em casa. E vamos ver aí como é que ficou, né, mano? Estou ansioso pra caralho. E a moto, já liberou lá? Vambora? Vamos ver? Tá, vamos lá. O que tem de bacana nessa moto é que ela é super levinha. Sim, importante pra mim, né? Você percebeu que pra mexer nela é muito tranquilo, é uma moto carburada, bem old school, pedal ainda de partida, o que é fácil de trabalhar, ela não vem com a linha elétrica nem eletrônica. O tanque é muito legal, enfim, cara. Deu uma mexida no guidão, deu uma aumentada ali no farol. Deu, botamos um farolzão pra dar uma cara, ficou bem vintage, né, cara? Se você olhar as motos da década de 70 e tal, a galera vai olhar e vai falar, pô, que ano que é essa moto, que moto que é essa? Isso aqui é o grande barato da customização. É o cara tentar entender o que que tá embaixo. Vai ter gente que vai te perguntar se ela é antiga, vai ter gente que vai te perguntar, pô, mas que moto é essa? É uma Yamaha, mas não parece uma Yamaha, por quê? Porque mudou o chassi, porque mudou o tamanho dela, ela tirou toda aquela parte, né, meio japonesa das motos, que agora as motos modernas vêm, aquelas carenagens todas envolventes, e deixou ela bem pelada, bem simples. Agora, você precisa tirar a carteira, né, cara? Eu preciso, eu não tenho. Tenho carteira de avião e não tenho carteira de moto. O que é muito bacana dessa moto, cara, é que isso aqui é original da década de 70. A pintura ainda é original, é aquelas pinturas à base de adesivo, né? Então, depois é invernizado por cima. Então, isso é o grande, a grande cereja do bolo dessa moto, é esse tanque aí. Mas a gente pode colocar alguma coisa nele, na rabeta, pode colocar sua marca, pode, enfim, falar, cara, eu gosto disso, gosto daquilo, a gente dá uma mudada. A gente senta e vê isso aí. Isso, vai ser bacana demais. Vai ser do seu jeito aí, tá bom? Show. Valeu? Combinado. Isso aí. Valeu, muito obrigado. Parabéns, cara. Parabéns, cara.